E aí Curitiba e Brasil, mundo, upload, ao vivasso, eu sou o Roger Silva, sejam bem-vindos. Hoje o programa tem um som bem light aí pra galera relaxar, né, um somzinho bem tranquilo. Bloqueio mental, quebrando tudo aqui no upload. Boa noite, rapaziada. Senhor. Seja bem-vindo aí. Com umas canções pra ninar, hein. Pois é, hoje é colocar as crianças pra dormir, né, cara. Então bloqueio mental. É Fábio no vocal. Isso. Bruno no baixo, Giovanni na batera e Denis na guitarra. Bom, pra mostrar bem o que é o som, nada melhor do que tocar, né. Mas tem aquele esquema de fazer uma atrás da outra? Vamos aí. Vamos fazer três. Você que se manda aí. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aí E aí Nasceram dois mil e anormal Se tinha era soqueiro, a noite foi o microval Ele atacou a presa e ficou com o abel Derrubando o vítima, mas eu não tinha soqueiro Volgânio, só ignoro, merda da madrugada 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 Vamos lá. Para e respirem o momento certo, calculei a hora, o dia e o trajeto, devagar me coloquei onde eu queria estar, trabalhar o momento pra logo te matar, quero tanto olhar teus olhos e sentir o terror estampado, desotear sua boca sangrando, ódio, ódio declarado. Vamos lá. 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 Vai. 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 É isso aí, mais uma aí, Guerra dos Mortos. É isso 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 aí, Guerra dos Mortos. Brincadeira, pancados são dos caras, viu? O upload veio pra mostrar aí as bandas paranaenses mesmo, porrada. Tamo aí juntos, vamos ver um clipe agora de banda paranaense. Já voltamos com mais sonzeiro aqui, com o bloqueio mental. E aí, Guerra dos Mortos. 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 Was not to be like this But somehow you have to give up You're so excited I have no choice, I have to follow I'm just meditating I have no choice, I have no choice 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 this is the complete This is an invention Of those enemies and Muslims God alone I have no choice I have no choice I hate my enemies I have no choice I have no choice I have no choice I have no choice Talvez eu não sofrer, que sabe até torturar No limite de se aprender, a fortuna escomandar Corvus da carniça, bem-vindos e pandane Regadores da comissão A fortuna escomandar, corvus da carniça Bebe-se cada vez, regadores da comissão A fortuna escomandar, corvus da carniça Bebe-se cada vez, regadores da comissão Isso aí Isso aí galera Fazer música curta tem as vantagens Mas também fazer um show tem que fazer umas 60 músicas O show de vocês está É, aumenta né, chega aí umas Dependendo do show, 26, 24 Mas como a gente procura respeitar o espaço Quando a gente toca com outras bandas A gente estipula um tempo certo A gente toca, na verdade O repertório em cima do tempo Mas dá umas 18, 19 Depende do dia Mas é uma sonzeira E pra galera ganhar essas camisetas aqui Nós temos o nosso mural Pode escolher a verde ou a vermelha Isso aí No P e na G Ou na M também, pode É, então fechou Então nós temos lá o nosso mural Transamerica.tv.br Barra Upload Você vai deixar o recado lá E vai concorrer E não posso deixar de falar do nosso parceiro Na Estúdio Universal Mix Se a galera quiser gravar um material bacana Um áudio profissional Com mixagem, masterização Equipamentos top Estúdio Universal Mix E o Tamandas lá manja muito Então é só procurar no Face lá Universal Mix Fica aqui perto da nossa TV Perto do Mercedes aqui Faça um vídeo lá E tudo que você gravar lá Música, vídeo A gente passa aqui no Upload Beleza? E pra mandar material Upload Arroba Transamerica.tv.br Ali é pra você participar Se você tiver um clipe Pode mandar o link lá Se não tem clipe Vem tocar ao vivo aqui Entra em contato A gente agenda lá Belezinha? Vai fazer o Face da Banda Lotar de Likes É Bloqueio Mental No Facebook Banda Bloqueio Mental Dá pra contratar por lá também? Dá, dá Tudo por lá? Só mandar mensagem lá Nós estamos aí Então beleza Sabe que rola mais som? Rola, rola Então vamos lá Vamos lá Tocar aí Homenagem ao nosso País Brasil Música Música Oh yeah Todo povo, da cabeça, de todo bom, a terra engorgeta Espanha não tem função, não sabe a diferença da política não Brasil, 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 Brasil Dependência Brasil, 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 Brasil Dependência Brasil, 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 Brasil Dependência Brasil Dependência Brasil, 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 Brasil Dependência 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 Brasil, 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 Brasil Dependência! Brasil, você é baterista, eu também sou A gente fica impressionado quando o cara toca bastante Vamos pedir para o meu, o cara vai dar um close no travesseirinho Acho que é para o neném dormir, aquele travesseiro ali Faz um saldo de uns 35 segundos Essa é a batera do bloqueio mental A galera toda está de parabéns pela sonzeira São pesado e com qualidade, bem cincadinho Eu curti muito Então Fábio, Bruno, Giovanni e Denis Obrigadão pela presença, o tempo passa rápido para caramba Voltem sempre para lançar esse material Quando estiver pronto a gente dá um toque Obrigado pelo espaço A gente que agradece E vamos fechar com a música? Vamos lá, pesadelo E a galera de casa, brigadão pela audiência Fiquem com Deus, se comportem E fiquem com o bloqueio mental quebrando tudo aí Vamos lá? Preocupações, só vou me acabeçar O pedão, fere minha alma Eu não sei quem sou, sempre estou fazendo É bebido dela com certeza de fantasia O tal de absorvenção Eu quero deixar de paz O tal de absorvenção Eu quero deixar de paz Sobro, trans, e se viciará Tudo isso pra passar, nunca se viciará Medio, um voto, só escuridão E se viciarão Isso para deixar de paz E se viciará O tal de absorvenção Eu quero deixar de paz O tal de absorvenção Eu quero deixar de paz Eu me espio, eu não vou me assustar falar E o pálido me domina Esse sonho, parece que eu vou acabar Alguém me ajude, alguém me faça acordar Alguém me ajude, alguém me faça Valeu 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 Valeu